Olá pessoal, aqui é a Sinara Trufas e como esse vídeozinho aqui vai para o YouTube, eu quero que você deixe o seu like aí no nosso canal, faz tempo que a gente não aparece por aqui, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, tá? Se você não é inscrito, compartilha, comente se você já saboreou as nossas trufas da Sinara Trufas. Então eu vim aqui hoje passar alguns recadinhos rápidos para vocês. Primeiro vamos começar aí, como é que a gente faz a nossa produção? Eu quero rapidamente falar para vocês, nós trabalhamos com uma agenda de trufas, então fica ligadinho aí, já se inscreveu no canal, bora para o nosso vídeo. A gente faz ali a nossa produção de trufas que vai sair naquele dia, dentro daqueles pedidos que estão agendados, dos sabores que cabem naquele dia para fazer. Nós começamos cedo, tá? Cedo a produção, a gente trabalha o dia todo, a produção encerra às 5h30 da tarde, então assim, aí é separado os pedidos agendados, depois o que fica a gente consegue montar pacotes fechados, sortidos. Às vezes chega final de semana, o pessoal quer, já não tem mais, já saiu tudo, então às vezes tem pouco, não tem todos os sabores, mas a gente, se a pessoa quer, a gente vende o que tem, né? E às vezes não tem todos os sabores, mas todos os sabores, todas as trufas são feitas, a gente trabalha de segunda a sexta, eu quero explicar para vocês que a trufa é um trabalho artesanal, não é um trabalho que você faz assim ó, piscou, tá pronto, não. É um trabalho que exige comprometimento, compromisso, qualidade do produto e aqui na Sinara Trufas você tem qualidade do produto. Compromisso, comprometimento, se a gente fala que nesse dia a gente vai deixar pronto, a gente vai, final da tarde, é final da tarde, quando encerra a produção a gente vai separar os pedidos e vai deixar o seu pedido pronto e vai entrar em contato com o cliente. Se a gente consegue antes montar o seu pedido, a gente liga e avisa, mas sempre a produção é feita durante o dia, no final do dia a gente consegue separar o pedido do cliente. Então a trufa ela tem várias partes, ela tem a primeira parte que ela vai para a casquinha, é feita uma casquinha, depois é colocado o recheio, é fechado com chocolate, ela tem que gelar no tempo dela para poder ser embalada. Até o embalar tem qualidade, tem técnica, então não é de qualquer jeito, tem todo um trabalho, então isso não é... a pessoa às vezes vem aqui e ela acha que é muito fácil fazer trufa, não, não é fácil não, é compromisso, é qualidade. Então assim ó, eu quero deixar um recadinho, se o seu pedido foi agendado por exemplo para hoje, final da tarde ele vai ficar pronto, esse final da tarde às vezes é de 5h30, 6h30, depende a demanda, às vezes pode ir até 7h, esse é o final da tarde, porque a produção acabou de ser feita 5h30, às vezes tem que terminar de embalar ainda as últimas que estão gelando e tem pedido que depende daquele último sabor ali, então são dicas que às vezes você não tem noção como é que funciona o trabalho na cenária trufas. Se a gente tem os pedidos prontos do que o cliente quer, é muito mais fácil, daí qualquer horário a gente consegue entregar, mas é difícil ter todos os sabores, a gente trabalha com mais de 30, é difícil ter toda a quantidade que o cliente quer, às vezes você liga que é 30 de leitininho, 50 de leitininho, às vezes a produção daquele dia foi 50, então porque não é só feito leitininho, não é só feito um pedido só ou o seu, só o seu pedido, é feito pedido, vários pedidos, é tentar deixar pronta entrega, então a gente trabalha ali com a demanda, ó, trabalho mesmo. Então essa é uma das dicas que eu quero deixar para os meus clientes. Outras dicas para os clientes é sobre você mandar mensagem, você mandou uma mensagem, às vezes você fica ali insistindo, insistindo, que é na hora, às vezes você, ali eu estou com a mão no chocolate, eu não tenho como, ai eu vou pegar meu telefone, como que eu vou pegar meu telefone, com a mão às vezes suja, ou às vezes você tem que tirar a roupa, o jaleco para vir atender, sair correndo, as pessoas às vezes acham que a gente sai, que a gente faz as coisas assim, num piscar de olhos, ou então mágica, não, não funciona, a gente está lá com a mão no chocolate, e o chocolate é uma coisa que gruda, ainda mais agora no inverno, é uma coisa que está mais frio, gruda, tu tem que lavar, tu precisa lavar com água quente, então você chamou lá na frente, às vezes você chama, a gente nem ouve, porque a gente está lá atrás trabalhando, então tem uma campainha, vai ali e aperta a campainha, porque com o som da campainha, esse é o objetivo, chama mais atenção, a gente vai, mas a gente já não vai sair correndo e lhe atender com a mão, não, a gente vai lavar a mão, a gente vai vir atender, mas a gente quer atender melhor o cliente, então por isso que a gente está dando umas dicas para os nossos clientes, se a gente não responder na hora, você pode ter certeza, a gente vai pegar uma hora, vai ver quem que mandou mensagem, o que foi mandado, se tem alguma dúvida, a gente vai tirar, jamais a gente vai deixar o cliente na mão, não vou dizer que a gente nunca errou, não, a gente erra, só que a gente aprende com os nossos erros, a gente tenta melhorar, fazer o melhor com os nossos clientes. Outra coisa que eu quero contar para vocês, eu não trabalho mais sozinha, agora eu tenho, olha aqui ó, eu tenho uma cinarinha trufas ou um cinarinho trufas, estou esperando um bebê, então é eu, o bebê e mais uma, ó, para fazer as trufas, o bebê está fazendo as trufas todos os dias, não vou parar, vou trabalhar direto, então assim ó, você não vai ficar sem a sua trufa, só que a gente precisa se organizar, tem agenda de segunda a sexta aberto, se você não agendou, você vai ficar na mão, porque não tem como eu tirar, não, vou tirar agora os clientes e vou colocar esse, não, aqui para mim todos os meus clientes são especiais, são importantes, mas a gente precisa se organizar, porque sem organização não funciona, então tem que ter organização, disciplina, a hora que vai fazer a produção, a hora que está na agenda, nós vamos fazer hoje é esse, nós vamos fazer hoje é aquele, não, hoje dá esse, hoje não dá esse, então tem que ter uma organização, então eu só preciso que vocês tenham a consciência, né, os clientes, a consciência de agendar o seu pedido, se quiser na hora que tiver, eu vou vender, só que acontece que às vezes na hora não tem o sabor que você quer, então agenda, não deixa de vender sua trufa, porque a trufa ela vem abençoar a minha vida e vem abençoar a vida de vocês, quantas pessoas estão sendo abençoadas pelas trufas da Sinara Trufas, porque são trufas caseiras, trufas saborosas, eu tenho cliente que já me mandou foto comparando com outras trufas, e, ó, eu virei tua cliente, porque as trufas são maravilhosas, então a gente tem um compromisso com o cliente, é um dos recadinhos que eu quero deixar pra você, a gente não respondeu na hora, você mandou mensagem, tenha paciência, a gente vai entrar em contato, talvez naquele momento não dá, e às vezes tu tá atendendo um cliente, tu não vai conseguir tirar as tuas dúvidas, tudo na mesma hora, tem que ser a hora, a hora, você vai ter o seu momento, o importante é você mandar mensagem, porque se você não mandar mensagem, eu não vou saber o que você quer, né, nós trabalhamos com mais de 30 sabores, agora vai ter reajuste acima de 500, antes era um valor, vai ser outro, acima de 500, porque nós tivemos dois reajustes de chocolate esse ano já, muito alto, não tá brinquedo, a matéria-prima tá alta, não tem o que não aumentou, na verdade, né, não tem, tu vai pra qualquer setor, todos os setores assim, ó, tão estourando os preços, então a gente tem que trabalhar, tem que ter o preço pro cliente, tem que ter o, a gente tem que ter pra manter o nosso, a nossa matéria-prima, não é fácil, mas a gente vai lutando, é, um ajudando o outro, é um fazendo a sua parte, cada um fazendo a sua parte, vai dar certo, então assim, ó, é, lembrando, tem um bebezinho aqui, um sinalinho trufas, estou hoje com sete semanas e um dia, então, estamos felizes, a nossa família vai aumentar, é, é mais um pra ajudar, né, no futuro, a embalar uma trufa, a fazer uma trufa, então é isso aí, é um legado que a gente vai deixando, né, é, então é isso aí pessoal, é, deixa o seu like se você gostou, se você tiver alguma dúvida, vem conversar, não gostou de alguma coisa, estamos abertos pra ouvir o que você tem pra falar, é pra elogiar, é pra elogiar, é pra criticar, é pra criticar, é pra reclamar, estamos abertos, porque a gente trabalha com o público, a gente conhece, já trabalha há quatro anos, a gente conhece vários clientes, a gente sabe de todos os tipos de clientes que tem, a gente, é, não é perfeito, a gente já aprendeu muito a essa habilidade de lidar, de conversar, ser firme, não ser firme, a gente sabe com qualquer um que a gente, né, com cada um que a gente pode lidar, então, a gente procura fazer o nosso melhor, é, não somos perfeitos, mas a gente procura dar o melhor, e tem que ser assim, dar o melhor no trabalho, é, a gente, ó, a gente acorda cedo, o cliente às vezes vê assim, ah, deve acordar tarde, trabalha no seu próprio negócio, tá muito enganado, a gente tem disciplina, a gente acorda cedo, a gente tem que ligar a máquina pra trabalhar, e tem que ser bem antes, porque o chocolate precisa derreter, então a gente tem o compromisso de fazer agenda, às vezes é de noite, eu tô atendo cliente, por quê? Porque tem aquele cliente que só pode vir à noite, é quando é combinado, vem, vem à noite, a gente atende, mas à noite a gente tá preocupado porque tem que fazer a massa pro outro dia, a gente, a nossa mente, na verdade, não para, o cliente pensa assim, ó, tá na casa dela, tá no serviço dela, tá, a gente trabalha mais do que quando a gente trabalha pros outros, porque o nosso compromisso, a gente é a primeira a acordar e a última a ir dormir, e a gente tem que deixar tudo preparado e pensar em tudo, não é só no seu pedido, a gente tem que pensar em mais de 50 sabores, em mais de vários clientes que a gente tem pra atender e fazer o melhor, tem que lembrar que falta, a gente trabalha com muitos produtos, tem que lembrar que falta coco, que falta cereja, que falta o chocolate em pó, que falta o chocolate que a gente usa, que falta o leite condensado, que tá faltando isso, que tá faltando aquilo, ah, tem que comprar mais Trento, ah, não, tem que comprar mais Kit Kat, ah, tem leite, leite ninho, né, é o que mais sai, leite ninho, Nutella, então a gente trabalha em função das trufas, e é o que a gente ama fazer, a gente faz um trabalho que a gente ama, e quando a gente faz um trabalho que a gente ama, não tem como dar errado. Então, pessoal, a gente fica ligado nas dicas, agenda o seu horário, mandou mensagem, você vai ser respondido, tenha paciência, você vai ser respondido, nós não vamos jamais ficar deixando o cliente na mão, só se a gente não puder responder na hora, mas se a gente puder responder, a gente responde, olha, eu tô na produção, ó, trabalhando direto, certo, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.